Instituições e Cáritas de diversos países mobilizam-se em prol das vítimas do terremoto no Marrocos e enchentes na Líbia. A Cáritas diocesana de Rabat foi ativada e organiza a assistência às pessoas desabrigadas. A instituição na Itália intensificará os seus contributos a Cáritas do Marrocos, a qual já apoia há muitos anos projetos com pessoas vulneráveis. O arcebispo de Rabat, Cardeal Cristóbal Lopes, expressa sua compaixão e apela a solidariedade afetiva e efetiva através da Cáritas diocesanas. O Papa voltou a expressar proximidade ao povo da Líbia e do Marrocos. Diante das tragédias enfrentadas por esses países nos últimos dias, ao recordar as enchentes na Líbia, pediu que a solidariedade com esses irmãos, provados por uma calamidade tão devastadora, não fale. Pelo povo marroquino, atingido por um forte terremoto, pediu orações para que o Senhor lhes dê forças para superar esse terrível incidente. E não deixou de renovar seu apelo pela paz na Ucrânia. Prego para os feridos, para aqueles que têm perdido a vida, muitos, e para os seus familiares. Agradeço aos socorristas e aos que trabalham para aliviar o sofrimento das pessoas. Que a ajuda concreta de todos possa apoiar a população neste momento trágico. Estamos próximos ao povo do Marrocos. Em este momento trágico, estamos próximos ao povo do Marrocos. A Cáritas portuguesa também mobiliza-se solicitando doações para o Fundo de Emergências Internacionais, que podem ser feitas através do site da entidade. Até o momento, o balanço aponta para cerca de 3 mil vítimas mortais e mais de 1.800 feridos no Marrocos. Já na Líbia, são pelo menos 6 mil mortos e 34 mil desalojados. A Cáritas portuguesa é um grupo de portugues dos pobres. Vamos lá.